Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui do canal Nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês quanto que eu ganhei no meu primeiro pagamento aqui do YouTube Será que valeu a pena? Será que foi fácil? Quanto tempo demorou? Eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo Então, já senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal Que hoje é um vídeo diferente de todos que você já viu aqui no canal Sempre a gente está gravando vlogs, né? E hoje vai ser um vídeo diferente Vou estar transmitindo a minha tela do computador aqui, né? Vou estar mostrando pra vocês aí onde tudo começou Quanto tempo demorou Como que eu fiz pra receber esse dinheiro, né? Vamos ver se valeu a pena Então, vamos pra tela do meu notebook aqui Vou estar mostrando pra vocês Aqui galera, onde eu estou é o painel do YouTube Studio, né? Acredito aí que muitos que tem canal no YouTube já sabem que tem que ter o YouTube Studio Pra você estar analisando as métricas do YouTube, né? Ou você pode estar usando aí também pelo celular Tem que ter também, é muito bom Não tem que ter, deve ter, né? Então, pelo celular também você consegue ver essas métricas, né? E aqui no notebook também é mais fácil a gente estar vendo E estar transmitindo a tela pra vocês Como vocês estão vendo aí Eu estou com 13.474 inscritos, né? Nesse momento E meu canal ultimamente aí não está indo bem não Está baixo de visualizações, né? Mas antigamente aí, muito tempos atrás aí Na época que eu fazia tutorial pro YouTube Dava mais visualizações, né? Então, pra gente estar vendo aí Como que foi meu primeiro pagamento no YouTube Eu vou estar abrindo aqui o meu Analytics, né? A gente vem aqui, ó No Analytics Rapidinho pra carregar aqui Não demora quase nada, né? E aqui basicamente a gente tem a visão geral Tem o conteúdo, público, receitas e inspirações aqui, né? Logo abaixo aqui a gente tem o número de visualizações Durante 28 dias, né? Tempo de hora aí, 347 horas e 51 inscritos E R$46,00 aí Pra vocês verem que o canal não está indo muito bem não Então, pra gente estar vendo aí o nosso primeiro pagamento, né? Mas antes, eu vou estar mostrando alguns pagamentos aqui A gente vai vir aqui em receitas, né? Esse daqui, pessoal É a receita desse mês, né? Vamos colocar todo o período aqui, ó Pra vocês... Não, vou deixar o final, né? É surpresa aí Ver quanto eu ganhei durante todo o período A gente vai rolar a tela aqui, pessoal Mais pra baixo E aqui tá alguns últimos pagamentos no mês passado Mês de outubro, setembro, agosto, julho e junho, né? Mês de novembro foi um mês que eu ganhei menos aqui R$19,00, né? Que foi a época que eu prevei muitos vídeos De uma parada, né? E no meio de setembro aí Eu tirei R$114,00 Agosto, número 2 Quer dizer, tá bem embaixo da média aí Mas, gente O que interessa é o meu primeiro pagamento aí no YouTube Como a gente não consegue ver aqui Que eu tenho que ter uma data aqui, né? Específica Então, não vou conseguir ver Mas, vou colocar todo o período aqui, galera Pra mostrar um negócio aqui pra vocês E aqui, pessoal Em todo o período Pra vocês verem, ó Foi quando eu postei meu primeiro vídeo aqui no YouTube Que foi dia 12 Deixa eu colocar bem no cantinho aqui pra vocês verem Foi dia 12 de outubro de 2021 Foi meu primeiro vídeo aqui no canal Que deu 14 visualizações E diante disso aí foi subindo, ó Foi subindo as visualizações Subindo, subindo, né? Bem aqui no finalzinho aqui, ó Em 2024, em junho Já deu bastante visualizações Que foi a época aí que eu andei fazendo os shorts Aqueles shorts engraçados Deu bastante visualizações Mas, paga muito pouco os shorts, né? Então, galera Não vai ter como a gente ver a minha receita aqui É... Então, galera Não vai ter como a gente ver a minha receita aqui Que é o dinheiro que eu ganhei no primeiro pagamento Então, a gente vai lá Pro Remessa Online Remessa Online Pra quem não sabe É uma plataforma que você recebe do YouTube Que é o lugar que você manda o dinheiro pra lá Depois você manda pra sua conta Mas, isso aí vai pro próximo vídeo aí A gente pode estar fazendo um vídeo explicando mais Como você pode estar recebendo o seu dinheiro do YouTube aí Pra quem é iniciante Esse vídeo aqui é pra quem é iniciante, na verdade, né? Quem já é mais velho aí no YouTube Já tem tudo esse macete, já sabe, né? Então, galera Aqui tá todos os históricos meus De saque aqui dentro da plataforma da Remessa Online Que veio lá O dinheiro veio lá do YouTube Vem pra cá Então, o meu primeiro pagamento, pessoal Que eu recebi Foi Esse último aqui, ó Como eu já baixei no PDF Eu tava abrindo pra vocês, ó Foi esse valor aqui Foi o meu primeiro pagamento Aqui do YouTube 783,77 reais E esse pagamento E esse pagamento, pessoal Não foi tudo de uma só vez, tá? É o primeiro mês que eu recebi Que caiu dinheiro na conta do Vetsense Eu não saquei Eu esqueci de abrir a conta aqui, né? E dinheiro com parada Acumulou no outro mês Aí foi esse valor aqui Que eu acabei sacando 783,77 reais Lembrando aí, pessoal Lembrando aí, pessoal Que pra sacar esse dinheiro Do Remessa Online É cobrado uma taxa, né? Esse valor aqui É descontado uma taxa, né? E essa taxa foi de 39,90 reais E na época que eu fiz o saque O dólar tava a R$4,98 Né? E deu esse valor E pra quem tava curioso aí Que eu falei no início do vídeo aí Que eu vou colocar O valor total aqui Vou tá mostrando pra vocês Aqui na tela, né? Aqui tá os últimos 28 dias Vamos tá ponhando aqui Os últimos 90 dias aí Tanto que foi ganhado Com esse canal aqui, né? Não foi muito Foi pouco Foi R$247,00 Mas é uns vídeos aí, galera Que o canal é a longo prazo, né? Alguns vídeos aí É técnica de ISO Que não dá visualizações Logo no tempo, né? Que você quer Demora dias Demora tempo Anos Até anos Pra dar visualizações, né? E se eu colocar todo o período Aqui pra vocês, ó Durante 3 anos aí, né, pessoal? Vou ver aí R$9.633,00 Mas foi monetizado aí Durante 2 anos aí Que tá monetizado, tá? E visualizações aqui, pessoal R$1,9 milhões Quase 2 milhões de visualizações, né? Contando aí com shorts Vídeos longos, né? E tempo de hora 44 mil horas aí Escrito R$13.500 Tá marcado aqui, né? Tivei perdendo bastante inscritos aí Na época, né? E o vídeo meu Com mais visualizações Que deu aqui foi Como assistir Google Play Grátis Esse vídeo aqui Foi o vídeo que gerou Mais receitas Mais inscritos Aqui no canal, né? Foi o vídeo que ajudou E alavancar o canal A monetizar Esse vídeo Dizemos aí Que esse vídeo Foi o melhor de todos Olha o resultado Esse vídeo Tudo aqui na tela Pra vocês verem, ó 503 mil visualizações 17 mil horas 6.100 inscritos E 6.379 reais Só esse vídeo Se você gostou desse vídeo E quer saber aí Como que faz Pra estar recebendo Seus ganhos aí Do YouTube Quando monetizar, né? É só comentar aqui Nos comentários, né? Vou deixar na aba Comunidade também Algumas sugestões lá Se vocês querem ver Aqui no canal, né? Comenta Deixa esse like Aqui nesse vídeo E esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo, galera! Tchau, galera!